A sociedade civil nos jurista considera a Diretor Nacional Psicla e a capacidade de implementar lei. A professora busca na apreensão da Ilha Miniresidência e a ginocina que o município considera ilegal contra a Lei de Código de Processo Penal art. 15N. Diretor-Axac, José Luiz Oliveira Lamenta. O Diretor Nacional Psicla, Vicente Fernandes Brito, na capacidade de implementar lei. A dor governar a busca na apreensão da Ilha Miniresidência e a carta mandada do tribunal. A psíquica não é polícia, investigação e não é que o científico usa ciência. Usa ciência significa que não é uma questão de lei, não é uma questão de ser treinado. De fato, o único membro psíquico é ter formação clara, incluindo a formação em Portugal. Não é que ele presume que seja em termos de lei processual, não é? A psíquica não é? Você tem o serviço de lei, o serviço científico, a investigação científica, não tem a capacidade de suspeito libertado. O processo de capturação, o processo de aprendizagem é ilegal. O processo é ilegal, mas o processo é ilegal. O segundo fala, agora você cometeu na fata, é ilegal, não é quase que o bando, é ilegal na fata. Então, você tem o serviço de lei, o mandato é buscar o tribunal, não é o fragmento de delito. O jurista Sérgio Paulo Quintas lamenta que o psique de capacidade compreende não implementa a lei, mas o psique de atuação, caso que ele atua o procedimento legal. O jurista lamenta que o psique de atuação é a autoridade de segurança, porque o psique de atuação é o processo de investigação, depois ele atua o tribunal, o tribunal aplica medidas com o seu rumo, mas, no fim, liberta também a questão processual. O psique de atuação é a questão da incapacidade do psique de atuação e do mistério público. Será que a incapacidade não é o que está? E a tendência política, o que está mais afiado? O psique de atuação é o que está mais afiado? Mas, no caso do psique de atuação é o que está mais afiado, Pesic, Polícia Militar, Zota 2, No N2, Navalnyan, Hala Busca e a suspeito ele em minha residência e areloz município Liqueça, e a lorançã nulo resinen, fulanzaneiro ne, recolha evidências nessa enquida de lolontolo, pistola ida, quilatrama ida, homunições rejongruaresin. João Carlos Marito da Costa, GEMEN.